Bom, nós estamos aqui com o Dr. Wellington Altoé e ele vem falar sobre assédio moral. O que vem a ser assédio moral? O que se configura um assédio moral? Quais as provas você tem que ter para que realmente constate que seja um assédio moral? Primeiro, quero dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, eu que agradeço estar aqui. Agora, quando a gente fala de assédio moral, a gente fala de algo constante ou é uma coisa que está muito longe, são poucos casos, o que vem a ser o assédio moral? O assédio moral é mais comum do que a gente pensa, né? Quando se fala em assédio moral, relaciona-se ao trabalho. O assédio moral é a forma de assédio inerente ao trabalho. O bullying, por exemplo, é a forma de assédio ocorrido na escola, entre jovens. O assédio moral é aquela forma ocorrida no ambiente de trabalho que tem que ser repetitiva. Entre patrão e funcionário. Pode ser entre patrão e funcionário, pode ser entre funcionários e pode ser entre funcionário e patrão. Ah, tá bacana. Então, tem várias modalidades. Mas ele tem que ser necessariamente repetido e prolongado no tempo, com o objetivo de constranger, humilhar, discriminar a pessoa, do empregado, do superior, das diversas fórmulas de assédio. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Esse tipo de acontecimento, ele se refere mais às mulheres? As mulheres hoje, elas reclamam mais? Elas são as mais agredidas moralmente? Não. Se você me fizesse a pergunta se o assédio sexual se refere mais às mulheres, a gente poderia dizer que atinge mais às mulheres. O assédio moral, ele tanto é às mulheres quanto aos homens. Porque o assédio moral, ele tá mais ligado a, por exemplo, metas, cumprimento de metas. Ele tá mais ligado à discriminação, à inação, que é colocar o empregado sem atividades durante o dia. É aquela coisa de perseguição a um determinado empregado de um grupo, por ele não atingir os resultados esperados pelo empregador. Dos empregados para com o líder, é aquele grupo de empregados que se une pra derrubar um determinado supervisor. Olha isso, que interessante. Interessante isso, né? É algo que as pessoas normalmente não falam, mas existe. Agora, doutor, quando identificar que está acontecendo um assédio moral, o que a pessoa precisa de fazer? Porque não adianta você, eu identifiquei e vou pra lá reclamar. Eu preciso ter provas. O que é que tem que ser feito? Quando a gente fala em identificar, essa questão do assédio moral, nós temos, normalmente as pessoas só lembram do empregado identificar pra reclamar. Nós temos que lembrar que ambas as partes, empregado e empregador, é muito importante que identifiquem esse assédio moral. Então, o empregado, ele tem que identificar, porque ele pode pedir, inclusive, indenizações por danos morais, né? Contra a empresa, ele pode pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, se ele provar esse assédio moral. Mas o empregador, ele tem que identificar esse assédio, porque é o empregador que é responsável por um saudável ambiente de trabalho. O empregador, ele tem a obrigação de dirigir a atividade e de fiscalizar essa atividade. Então, se algum membro da sua empresa, ele está assediando alguém, é responsabilidade do empregador identificar essa pessoa que está fazendo esse assédio e punir essa pessoa. Olha só, a lei, ela é para ser cumprida e entendida por todos nós, né? Nós temos que saber a lei. As pessoas sabem sobre a lei do assédio moral? Os empregadores, os empregados, eles sabem? Eu entendo que todos sabem que existe, mas há uma confusão muito grande, mesmo porque não há lei específica sobre o assédio moral. Na verdade, é uma construção jurisprudencial. São decisões judiciais que vêm construindo uma jurisprudência. Não há uma lei específica sobre o assédio moral. E isso realmente dificulta um pouco a compreensão. Então, no Brasil, a gente tem essa grande dificuldade, né? Normalmente, não há leis específicas e claras que facilitem as pessoas entenderem o que são assédio moral e muitas outras coisas. Quando a gente ouve de um advogado falar sobre assédio moral, a gente ouve falar só de lei, direitos, deveres. Mas o senhor, nesses casos, observa, o psicológico hoje é muito atingido? O psicológico é o ponto principal do que é atingido no caso de assédio moral. Existem pessoas que sofrem demais, ficam doentes. De acordo com cada indivíduo, ele sofre uma pressão diferente no ambiente de trabalho, né? Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que exige metas inatingíveis, Você pode ter pessoas que não atingem essas metas e simplesmente pedem para sair dessa empresa com autoestima lá em cima E tem pessoas que sofrem esse não atingimento dessas metas e vão perdendo a autoestima, vão se sentindo ridicularizadas E aos poucos vão ficando doentes com isso, porque elas têm a necessidade de atingir. Então, cada ser humano, cada indivíduo reage diferente a uma certa situação. E aí, sim, algumas pessoas sofrem mais psicologicamente do que outras. O assédio moral, necessariamente, ele tem que afetar o psíquico e o psicológico do indivíduo. Tá. Hoje, com essa oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre o assédio moral, Qual o conselho que o senhor daria hoje para o empresário e para o empregador? Para que ele realmente saiba o que é direito e o que é dever. Para o empresário, eu daria um conselho muito simples, né? Porque é o empresário quem distribui as tarefas, é o empresário quem fiscaliza e é o empresário quem pune. Então, que o empresário faça essas três coisas que são obrigação legal. Ou seja, que ele efetivamente fiscalize o ambiente de trabalho, que ele preserve um bom ambiente de trabalho. Se ele fizer isso, não vai haver dano moral e não vai haver assédio moral na sua empresa. Para o empregado, que ele imediatamente, ao se sentir constrangido, ao se sentir humilhado, Que ele procure o seu superior, que se for o seu superior, o assediador, Que ele procure o superior desse superior e que tome atitudes imediatas, Para que a sua saúde não seja abalada. Se já está num nível mais elevado, que aí sim ele procure um advogado, procure um profissional, Para que seja orientado, às vezes até peça a dispensa indireta do seu ambiente de trabalho. E dependendo do nível, dependendo do caso, que se peça até danos morais para ser ressarcido desse abalo psicológico sofrido. Eu quero dizer que foi um prazer e que quero te parabenizar, Porque eu acho que com tão pouco tempo você conseguiu colocar tudo, Para que a gente possa entender mais ou menos, e nós estaremos juntos por mais vezes. Muito obrigada e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Realmente é um tema muito amplo, mas assim, nesse pouco tempo a gente procurou passar o máximo de informações possíveis. Foi um prazer ter você aqui, doutor. Nós vamos para o intervalo. Já, já, nós estaremos juntos.